Hoje é dia de conhecer mais um cantinho de Vila Velha, ó. Estamos passando por o de guarda-ponte, de outro ângulo, terceira ponte. Hoje é tarde de saindo com as meninas. Nunca vim nesse cantinho aqui, estamos chegando ali. Ali é a Ilha do Bojão, estivemos lá dentro. Apesar de que não quero ver vídeo pra vocês também. E estamos atrás do Shopping Vitória. E estamos o quê? Tentando rodar pra achar uma vaga. Que pensamos que seria mais fácil, mas não. Gente, que lugar lindo. Tem um parquinho ali. Ah, vocês ouviram lá em cima? Caraca. Bora. Pra que lado nós vamos? Esse cantinho. Ah! Pra vocês situarem, porque eu acabei de me situar. Já mostrei pra vocês lá do outro lado. Já mostrei pra vocês. Não mostrei a Ilha do Fragm, nem a minha dor. Tá ventando. Rapaz, tá ventando, hein? Tá ventando muito. Não sei como vai ficar esse áudio. Tá escuro aqui. Então, a terceira ponte, lá no fundo. Lá no fundo, gente. A terceira ponte. E o bom vento. Só que o mais que a gente... Gente, o vento tá demais. O vento tá demais. Muito vento. Olá, pessoal. Tudo bem? Bora pra mais um vídeo. Não sei se eu vou conseguir falar muito. A mulher que tá gravando. A minha filha tá gravando. Então assistam no canal dela. E eu, como sempre, tô registrando também. Os nossos passeios. Tomando cuidado pra não ser atropelada de bike. A minha filha tá gravando. Eu tô sendo zoada pela minha filha. Diga que você é mãe sem dizer que você é mãe. Com duas mochilhas nas costas. Tô com a minha pequenininha aqui. Giovana ali. Tô gravando vídeo. Oi. Oi, tudo bem? O sol tá uma maravilha, mas o vento lá tá demais. Oi, bebê. Vem, bebê. Gente, voltei. Então, ó. Aqui o bel turista não tá sabendo turistar, gente. Muito restaurante. E agora são umas três horas da tarde. E ainda tá animada. A galera não tá de férias mesmo. Estamos indo agora. Passar um pouquinho no parquinho. Pra depois a gente ir na praia. Brincadeira, bebê. Bela. Chegamos no primeiro point, que é o parquinho. Depois nós vamos na praia, se der. Porque tá ventando demais. Chegamos aqui nesse parquinho, nesse lugar maravilhoso. Filha. Tadinha. A gente machucou o joelhinho dela. Tá bem chadinho. Pior que ela não sabe dizer nem onde. Ela é tão quietinha que ela não sabe dizer nem onde ela se machucou. Né, filha? Gente, são três horas da tarde. Mas mais ou menos, um pouquinho mais. Tá lotado. Aqui tudo é em restaurantes. Lotados. Vai, filha. Olá pessoal, tudo bem? Bora pra mais um vídeo. E hoje viemos turistar mais um cantinho de vitória. Nunca paramos por aqui. Só passamos por aqui. E paramos um pouquinho no parquinho. Logo depois, logo à frente tem a praia. A gente vai passar lá. E é isso, gente. Eu me sinto tão menos capixaba que algumas pessoas. Que eu quase não conheço os lugares aqui. Vamos deixar as minhas brincar um pouquinho. Confesso que eu tô animada pra ver a praia. Ao mesmo tempo, nem tanto. Porque tá frio. Que eu sei que a hora que entrar é entrar e sair. Mas as minhas estão se divertindo muito nesse parquinho. A Bebela... A Bebela, gente. Quem é mãe vai entender. Ela tá na fase... Sabe? Quando a criança deixa de ser bebê 100%. Porque ela já tem dois anos oficialmente uma criança. Porém, até esses dias, ela tá... Vem cá, mamãe te põe. Vem cá. Vem cá. Ela tava com muita coisinha de bebê. Muito. E de repente, uns dias pra cá... Ai, peraí. Segura, vida. Ela deu uma despertada, assim... Que eu falo... Eu olho assim, eu falo... Uau! Agora ela tá virando uma criança mesmo. Então ela tá, assim... Aproveitando mais uns brinquedos. Né, Bebela? Tá se divertindo com a mamãe. Tá na fase muito gostosa, filha. Dá sorriso, mamãe. Ai, que linda! E a Gi também tá uma fase maravilhosa. Ela tá com oito aninhos. E muito esperta. Ela é grande. Se defende. Então, assim... São duas fases muito gostosas. Vamos agora ver se a gente acha mais balanços. Né, Bebela? É. Porque aí escorrega. Casinha tem um monte. Vem cá, Bela. Dá a mão, mamãe. Porque tem muita criança aqui. E eu não tô achando o papai e a Nanai. Cadê o papai e a Nanai, Bebela? E hoje tá muito cheio. Então, atenção. Oiê! 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 Gente, eu parei a gravação de repente. Não tem balanço, mãe. É? Tem um balanço. Depois nós vamos ali tirar foto. Uma criancinha tava chorando muito. Caiu. Os pais não viram? Ai, eu morro de dó. E realmente é um chorinho que deve ter doído. Olha lá o papai ali, filha. Olha lá. O papai com a Nanai. Corre, filha. No papai. A Bebela tá com a roupinha de banho, mas acabou que eu não coloquei ainda. Cadê, Bela? Aqui, filho. Papai. Cadê, filha? Aqui. Aqui. Ah, um peixinho, filha. Filha, vamos tirar seu short se você fosse molhar. Fica aqui, Bebela. Vem cá. Olha essa vista. Ah, senhora linda. Tô de calanga agora e vou subir a pedra. Eu tô nem um pouco animada. Mas as meninas, Isabela diz ela que vai tirar foto. Giovana Pelviso melhorou o joelho, hein? Não. Pra dobrar mesmo. Nossa. Bora, galera. Espera, menina. Eu tava lá esperando vocês ainda. Gente, tem cacto aqui. Tem cacto, hein? Vamos, minha filha. Seguei. Meu pai ainda seguei, eu nem me colo. Bem, sério. Um calanguinho. Um calanguinho. A pedra tá quente e o calanguinho tá... Ai, que tontura. Vem lá, hein? Bora. Vem lá. Vocês viram que lia se me dá? Viram a vista. Que maravilha. Confesso que pique zero pra subir. Reclamei um pouquinho. Reclamei. Mas a vista é maravilhosa. Super compensa. Mas é aquilo, gente. É isso. Pegou, voltou, desceu. Mas... Essa região, realmente, vale a pena conhecer e ter essa vista. Aqui é lindo demais, né? Sem comentários. Chegamos aqui nessa prainha, gente. É uma prainha. Olha a cara ali. Vem, dá a mão pra mamãe. E olha esse fundo. Olha essa vista. Que perfeição. Que perfeição. Lindo. Lindo? Mas... Você tem que gravar um vídeo, hein, filha? Ó, gente. É um casamento mesmo. Eu achei que era aniversário. Porque ali, onde tá a pessoa que vai celebrar, tem um bolo. Eu jurava que era o aniversário dela. Mas não, gente. O noivo chegando ali. A noiva tá ali em cima. Ó, amei. Não, e a vista. E a vista. O que é que você quer? O que é que você quer? Não, lá pra cima não. Aqui? Pra cá. Escolhe pra cá um lugar. Ela pediu aqui. Tá. Seu Ligia... Eu acho que vai ficar mais bonito ali, perto da árvore. O que é que você acha? Não, eu achei bom. Tá, então dá um... Uma árvore ali, bem bonita, pra ter foto. Então, sorriso. Pode aparecer aqui? Não. Perto da árvore. Tá, sorriso. Olha pra cá. Essa foto. Você quer tirar minha foto? É. Tá, então pega o celular com calma pra ele não cair. Tá. Ó, tá muito mandona. Ela tá achando que tem 14. O que você quer? Eu vou lavar ela. É, vai lavar? Viu? O mar é legal, filha. Eba, tá de negócio. É isso, é uma madeira. Tá tudo bem. É uma madeira? Ei, eu vi uma madeira. Não é uma madeira, é madeira. Não é uma madeira, é madeira. É uma madeira. Daqui a pouco nós vamos no pier. Ali, ó. Ah, só que felizmente acho que a bateria não vai arrear. Não vai aguentar. A Gi já tá aproveitando. Gi, dá um sorriso. Vai sair uma foto má. Ai. Ai, 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 ai. Fala sério se essa vista não merece ser visitada pelo menos uma vez na vida. Lindo demais. Pra mais conteúdo, se inscreve no nosso canal. Até o nosso próximo vídeo e tchau.